Olha, essa paralisação é o seguinte, desde o fevereiro, foi posto no embargo do País Balanó, como todos vocês têm conhecimento. Então a gente vem operando por 50% da nossa instituição e também foi embargado o depósito de resíduo número 2 e o Pressfield. O Pressfield e o depósito de resíduo número 2 é a melhor tecnologia que tem disponível, a mais sustentável, que existe disponível no mundo. E a Hidro, olhando para ficar no Pará, para trabalhar de uma forma sustentável, ela buscou essa tecnologia e ela aplicou essa tecnologia aqui. Quando a gente estava no processo de comissionamento do Pressfield e do DRS2, veio o embargo e nós fomos forçados a voltar a tecnologia do filtro tambor e essa tecnologia só permite ir para o depósito 1. O depósito 1 já estava no seu final de vida. Então agora, devido a ele já estar chegando no seu final de vida, a gente foi forçado a tomar essa decisão de uma forma responsável para que a gente tenha o local adequado de colocar o nosso resíduo. Difícil eu lhe precisar agora, porque isso é um impacto em toda a cadeia mundial. Então, tem clientes na Europa, clientes do outro lado do mundo, que já estavam sofrendo com o embargo da produção, 50%, e eles vão sofrer ainda mais com essa redução a zero. Então, olhando os nossos vizinhos, a nossa comunidade ao nosso redor, a sociedade que está em Barcarena, a sociedade que está em Belém, no Brasil, empresas no Brasil, empresas fora, fornecedores, clientes, essa cadeia toda é afetada. Então o impacto é muito grande. Tem funcionários diretos, indiretos, pessoas que, indiretos do indireto, que estão envolvidos na cadeia. Então, nós vamos fazer o nosso esforço buscando o que tem disponível na legislação, trabalhando com sindicatos, trabalhando com funcionários, trabalhando com autoridades, para que a gente não tenha desligamento. Porém, vamos usar férias coletivas, suspensão do contrato de trabalho, quando se esgotar todos esses recursos, não vai restar outra alternativa. Mas, imediato, o que foi estabelecido? E, imediato, a gente vai buscar férias coletivas e suspensão do contrato de trabalho. Olha, o embargo é uma interpretação com relação ao licenciamento. A licença que nós temos é uma licença de instalação e que ela é muito clara, que nos dá direito à etapa de comissionamento. Então, quando nós estávamos no meio dessa etapa de comissionamento, veio o embargo com interpretação que precisava de uma outra licença. Nós estamos discutindo, sempre colaborando com as autoridades, fornecendo informações, esclarecimentos, para todas as autoridades, sem exceção, para que a gente retome e esclareça isso o mais rápido possível. Obrigada. E aí